Oi pessoal, hoje eu vou fazer uma pasta para lavar louça, lavar panela, abrir panela, limpar tudo. Vamos começar ralando aqui esse sabão. Esse aqui é um sabão glicerinado e é com ela aqui que eu vou fazer a pasta. Como vai demorar muito para ralar, eu vou ralar aqui e já volto com vocês. Já terminei de ralar, agora vou fazer no liquidificador, que é mais errado. Vou botar tudo aqui dentro. Depois eu vou botar 500 ml de água quente e vou botar 250 ml depois de detergente. Pegar água. Aqui tem 500 ml de água quente. Vou fazer no liquidificador, que é para não demorar muito. Vou bater e já volto. Pronto pessoal, já bati. Agora vou botar na vasilha. Agora vou botar 250 ml de detergente de couro. Pronto pessoal, já bati. Vou mexer aqui para ver se baixo só responde. Vou usar 50 ml de vinagre de água e uma colher de bicarbonato. O vinagre é para dar um brilho no alumínio. Vou pegar o açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de açúcar. Duas colheres de sopa de açúcar. Tá bem? Duas colheres de sopa de açúcar. 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 Olha o brilho Que dá É muito boa a pasta Aqui por dentro Olha só O jeito que tá O jeito que tá agora Olha só o brilho que dá Ela é muito boa Essa pasta, muito boa mesmo Olha aí Uma dica pra quem gosta de economizar Quando meus pedacinhos de sabão Estão pequenininhos Eu boto dentro de uma Coisinha plástica dessa Boto água E fica tipo Hum De até gente, eu só Meto aqui a ponta dessa Dessa bucha assim E pronto Faz Muita espuma também É uma dica pra quem Gosta de economizar Assim como eu É muito bom Então pessoal Agora Se inscreva no meu canal E deixe seu like E um gostei E aí E aí